Música Vicente pediu para que Esloma Reca Fosse buscar os cabras Horácio, Chico Pastora e José Bernardo para fazerem o que? Letra A, para levantarem a mimosa B, para derrubarem a mimosa Ou C, para cortarem a mimosa Professor, qual é a resposta correta? Sem problema Estou muito feliz de participar desse festival de literatura Para mim valeu todo o esforço, toda a honra Agradeço a toda a minha equipe, a escola, todos os professores, alunos que contribuíram O esforço valeu a pena E agora nós só temos que comemorar Agradeço a todos os professores Agradeço a todos os professores